Oi, meu nome é Camila, sou sócia e diretora criativa da marca Espaço Fashion. Nesse óculos aqui a gente teve o interesse de trazer uma coisa nova, misturar um animal print aqui para o óculos, que é uma coisa bem forte que a Espaço Fashion traz, tanto na estamparia, então a gente quis imprimir aqui um pouco do DNA da marca e eu acho que ficou com um resultado bem interessante, bem bacana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma